Vou te dar três chances pra adivinhar do que que é o Pop Top de hoje. Que bacana! Au! Olá, Popliners! Eu sou Isabela Onofre e tô aqui pra trazer pra você mais um Pop Top. Pop Top que a gente sabe que é um programa que traz playlists temáticas todo sábado. Então, nenhum Pop Top vai ser igual ao outro. Sempre vai ter uma coisa diferente. Então, nada mais justo do que a gente fazer um super apanhado aí e trazer pra vocês os clipes que fizeram de Michael Jackson, o Rei do Pop. Em 97, Michael Jackson estrelou o curta de 35 minutos da música Ghosts e foi concebido como uma releitura do clipe Thriller. Michael Jackson, sempre ligado às causas ambientais, fez a faixa Heal the World pra poder, né, a gente ir atrás de um mundo melhor. Lançada em 92, essa música foi o sexto single do álbum Dangerous. We Are the World foi uma faixa feita por Michael Jackson junto com vários outros cantores famosos da década de 80, como, por exemplo, Cyndi Lauper e Stevie Wonder. E toda a renda foi revertida pro USA for Africa, que visava combater a fome no continente. We Are the World We Are the Children Wanna Be Starting Something é um clássico de 82 do álbum Thriller, onde tem aquela famosa frase Mama Say, Mama Sa, Mama Kossaki, mais tarde foi usada por Rihanna no Don't Stop The Music, sabe? They Don't Care About Us teve duas versões de clipe, mas é claro que a gente vai comentar da versão gravada no Brasil, né? A direção ficou por conta do Spike Lee, e Michael Jackson visitou tanto Salvador, ali no Pelourinho, quanto também no Rio de Janeiro, aqui na favela Santa Marta. Thriller revolucionou o mundo dos videoclipes. O vídeo completo tem 14 minutos, ele era exibido duas vezes por hora na MTV naquela época, devido à alta demanda. E até hoje é considerado um dos melhores clipes da história. Billie Jean foi o primeiro clipe exibido na MTV de um cantor negro, onde a gente só tinha espaço antes pro rock. E foi na primeira performance da música, no Motown 25, que Michael Jackson fez pela primeira vez, o Moonwalker. Moon Criminal foi lançado em 88 e fez parte do filme Moonwalker. Não sei se vocês se lembram, mas tinha muita gente dançando naquele clipe. Foram cerca de 46 dançarinos e a coreografia demorou um mês pra chegar naquele ponto exato que a gente viu. The Way You Make Me Feel foi o terceiro single do álbum Bad, que foi lançado em 1987. Eu amo esse clipe. No clipe, a gente vê o Michael Jackson perseguindo uma menina aí nas ruas e muita coreografia, com certeza. Pra comemorar os 30 anos de sua carreira, Michael Jackson fez todo um especial e repetiu a mesma cena com Britney Spears. We're Not Alone é uma música escrita por R. Kelly, que teve um clipe super bonito, que contou com a participação de Lisa Marie, filha de Elvis Presley, que era esposa do Michael na época. A música Bad ganhou um clipe de 16 minutos e foi dirigida por Martin Scorsese. Também tá aí no hall de um dos clipes mais caros da história. Scream é a famosa parceria entre Michael Jackson e Janet Jackson, sua irmã. O clipe foi lançado em 1995, teve 11 cenários diferentes e custou 5 milhões de dólares, sendo o clipe mais caro produzido até hoje. E o mundo parou pra estreia de Black or White. O lead single do álbum Dangerous levou Michael Jackson a outro patamar. Ele ficou 10 semanas no primeiro lugar da Billboard. O clipe contou com a presença do astro mirim Macaulay Culkin. E o Rock My World foi o primeiro single do álbum Invincible, que foi lançado em 2001. E o clipe foi super maneiro e contou com a presença do Marlon Brando e também do Chris Tucker. Remember the Times esteve presente no álbum Dangerous de 1991. E teve toda uma ambientação ali no Egito e contou com a presença de Magic Johnson e Eddie Murphy no clipe. Então espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e das músicas que a gente selecionou aqui. E não se esquece que lá na playlist tem muito mais. Então é só você acessar o Topsify, topsify.com.br, e procurar a playlist referente a esse programa aqui. Eu te espero na semana que vem com uma playlist super nova. E um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!